Corre, burro! Corre, burro! No acento, danado! Ó o cara vindo aí, caralho! Fica tranquilo, fica tranquilo aí, que esse cara é juvenil aí, né? Olha a demora desse filho da puta! Porra, meu irmão, pouca demora pra dar uma micuna, ele ficou de pezinho, velho! Ai, botei pouca força, podia driblar o gol, ele podia fazer tudo! Pipoquei, pipoquei! Pega aí o pisapé! Ai, caralho, mata do coração se não! Ah, Zé da manga! Ó o cabalão, cabalão, cabalão! Aprende aí como é que se faz, cuzão! Que golaço! Meu Deus, que... Não foi gol não! Como é que não foi gol? Toma aí o costimula! O cara na esquerda, a bola explode na zaga! Eu consigo voar! Ela sobra! Sem medo pra caralho! Fala o gol aí, tá grande! Tudo jogando essa puta! Olha o vaiando! Aqui, tá que vem! Eu não tô dizendo é nada aqui não! Pera aí, meu irmão! Tem que voltar, Michel Araújo... Vem pro fute, vem! Eu já vou, mamãe! Vai buscar o fundo... Passou pela... Ô, amigo! Perdão, mas você caiu no div do imbecil, hein! Também... Filha da puta, meu irmão! Vai tomar no cu! Fica rodando breakdance do caralho! Não, negão! Fazer gol! Fazer gol aqui, viu! Só trabalha com consentimento! NÃO! A Dugan! O cara anulou o bagulho todinho, velho! Anula essa aí! Não foi! Não acredito! Não acredito! O meu trabalho é fazer gol! O meu trabalho é fazer gol! Boa, goleiro! Isso aqui é meu goleiro, porra! Quer saber qual... Qual o... A inspiração dos filha da puta... A... A... A jogar aqui! Porque até agora eu não vi ele fazer nada que empreite! Só merda!